Cris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo. Quem diria que a Capitão América é o homem mais sexy do mundo, de acordo com a revista People. Antes da gente falar disso, quero ver o seu joinha, se inscreve no canal. Se você tiver em uma outra plataforma, deixa um comentário, compartilha, enfim. Parece que o negócio tá pra quem tem 40, né? Se não, a gente tem 41 anos. E no tradicional concurso da revista People, ele foi eleito o homem mais sexy do mundo. Bom, como de costume, a publicação elege o seu primeiro colocado antes de revelar os outros bonitões do ranking. Ele falou o seguinte na declaração, né? A minha mãe vai ficar tão feliz, ela se orgulhar tanto de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar. Brincou o Evans, né? Ele costuma ser extremamente discreto com a relação à vida pessoal, especialmente quando se trata de relacionamentos amorosos. Bom, mas o fato é que ele já chegou num ponto da carreira dele, né? Em que, assim, ele pode escolher os papéis que ele quer fazer. E é o que ele faz, escolhe os papéis que ele quer fazer, né? E escolhe quando gravar, escolhe muita coisa. Porque ele já tá lá, ele tá no pico, né? Vamos combinar. E aí ele fica, inclusive, hoje em dia, pouco longe da família. Ele no artigo declarou o seguinte. Quando se trata de procurar as pessoas que eu interpreto, é assim mais uma questão de onde o filme vai ser feito, né? Eu tô muito velho pra viver com uma mala por seis meses, aí eu me acostumei assim. Há uma fase mais agradável, onde eu tô feliz de estar em casa? Disse ele. Aí ele continuou, né? O aspecto mais agradável da minha carreira agora é me sentir, assim, seguro o suficiente pra tirar o pé do acelerador. Eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade pra tirar tempo da indústria e ainda encontrar projetos que me satisfaçam. Me satisfaça, assim, o meu apetite criativo quando eu estou a fim de voltar. E só pra lembrar, hein? Ele ainda disse que tem planos de casar e ter filhos. Eu não digo, gente. Os novos 20 são os 40. Fazer o quê? O quarentão tá arrasando. E você? O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Você acha ele um gato mesmo? Não acha? Enfim, eu quero ver o seu comentário. Tá legal? Lembrando que a gente tá em diversas plataformas aqui na internet. O nosso canal aqui no YouTube, que eu quero que você se inscreva, pra você receber sempre o nosso conteúdo. Nosso site popzone.tv, Facebook, Instagram e outras por aí. Tá legal? A gente se vê sempre por aqui, no Pop Drops. Tchau, tchau. Tchau.